E no campeonato italiano, a briga lá na parte de cima da tabela tá boa entre o Napoli e a Juventus. Os dois times venceram na vigésima primeira rodada. O líder, Napoli, jogou em casa contra o Verona. E no escanteio, Colibali, de Cuca, fez 1x0. Nesse cruzamento da esquerda, o Calerron fechou. Napoli tem 51 pontos e é o líder. A segunda colocada é a Juventus, que contou com a jogada do Douglas Costa. Ele pôs na área, gol do Bernardeschi. 1x0 contra o Cagliari. A Juve tem um ponto a menos que o líder, o Napoli. Muito bem.